Fala pessoal, beleza? Aí galera, meu amigo Alfa aí, fazendo seus trabalhos. Boa tarde parceiro. Oi Josué, boa tarde. Alfa, eu queria que você explicasse para o pessoal que o menino que vai tocar um estabelecimento aqui, chamou, contratou seus trabalhos. Eu vejo aqui umas propagandas que é do rapaz da loja, né? É vocês mesmo que faz? Como é que se chama esse trabalho? Você pode dar uma ilustração nesse procedimento para a galera, falar o nome da sua empresa, como é que é a forma que você trabalha, só para o pessoal entender? Com certeza Josué. Então, a nossa empresa, para quem não conhece, chama Alka Art Design Events, que é localizada aqui na cidade de Urucuia, mas a gente faz trabalho para toda a região, para todos os estados, enfim. Então, nosso trabalho, nós temos uma agência de marketing digital que vai fazer, você que tem empresa, você que tem algum empreendimento, ou de repente você que é autônomo e tem alguma coisa que você quer fazer uma divulgação para chegar a muitos clientes, mostrar sua identidade visual, né? A gente faz toda a parte visual da sua empresa, criação de logomarca, banner, adesivo, panfleto, cartão de visita, tudo nessa parte de gráfica a gente faz. Aqui hoje o nosso cliente Ruander, né? Da Smartcom, para quem não conhece, Smartcom é a contabilidade. Vira do outro lado assim, põe assim. Ah, essa é a contabilidade que vai, toca estabelecimento aqui. Exatamente. É Smartcom, soluções contábeis, né? Exatamente. Aí o Ruander nos contratou aqui para a gente fazer uma identidade visual na frente da fachada daqui do estabelecimento. A gente fez uma placa, que mais tarde a gente vai aplicar lá em cima. E aqui a gente está fazendo um adesivo para colocar nessa porta transparente aqui. Que no caso vai inibir a questão da claridade do sol e ao mesmo tempo fazer divulgação dos serviços que eles realizam aqui. Eu vou pregar esse adesivo que está no chão daqui daqui a pouco ali, no final. Ah, deixa eu fazer só uma pergunta. Em questão, isso aqui é o desenho que o cliente escolheu. Mas na hora de fazer a propaganda, vocês com mais experiência, com mais gabarito, vocês dão sugestões para o cliente também, né? Pela experiência que você já tem. Exatamente. Na realidade, desde a criação dessa logomarca aqui, foi a nossa empresa que criou, que é a identidade visual da empresa. Toda empresa tem que ter uma marca registrada, uma marca que onde você vê, você vai saber que é aquela empresa, aquele lugar. Então a gente criou essa logomarca da SmartCon, né? Se vocês podem perceber aqui, aqui significa um S de Smart. Smart significa inteligência, para quem não sabe. é um termo moderno que significa inteligente. E aqui é o formato de um C, que vem da contabilidade. Entendeu? E de como. Como que significa contábil, né? Que vem de contabilidade. E a gente fez a junção dessas duas ideias. Parceiro, obrigadão. Galera, tá aí. Deixa os contatos pra galera. Com certeza. Em Gomes, você falou que faz trabalho não só aqui no nosso município de Uruquim, na Gerais, mas cidade em torno e estados e outros estados se depender chamados, né? Com certeza. Deve o contato com o DDD certinho. E o pessoal tem certeza que vai te buscar o seu trabalho parceiro. Com certeza. A gente trabalha desde o digital. A gente não precisa estar bem no local, mas virtualmente a gente resolve qualquer demanda. E também a parte física com a questão da impressão da marca. Certinho? Pra quem quiser entrar em contato, o telefone é DDD 64 64 996 15 28 91. Pessoal, pra ficar mais certo, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, parceiro. Obrigadão pela participação do canal, tá ok? Tchau, tchau.